E se Jack Robson desistisse? E se George Washington desistisse? E se Martin Luther King desistisse? Oi Carrie, vou lanchar, vem comigo? Não E não olha pra mim cara de peixe? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior Cara, eu sou um merda mesmo Gente